Oi, gente! Aqui é a Kevlin e o vídeo de hoje é um vídeo que a gente ama, todas nós amamos, né? Que é comprinhas. Eu fui no centro de Duque de Caxias comprar uns produtos pra cabelo que eu tava precisando. Eu também fiz algumas compras de produtos de cabelo pela internet, só que ainda não chegaram. Então, conforme elas forem chegando, eu vou gravando pra vocês. E hoje eu vou mostrar as que eu comprei presencialmente, tá bom? Então, eu vou começar mostrando dessa bolsa aqui. Essa daqui, que é mara. Ah, não. Eu não sei de onde que eu vou começar. Bom, gente, ignorem a cigarra que começou agora e ela não para. Bem alto, mas eu vou começar falando sobre esse kitzinho aqui da 3CM. Esse kitzinho eu comprei lá no mercado, no atacadão aqui de Duque de Caxias. Eu não lembro quanto foi ele, tá? Mas ele deve tava menos de 20 reais. Geralmente não dou 20 reais no kitzinho desse, deve tá lá na promoção, que é de detox capilar. Eu preciso muito purificar o meu cabelo pra receber novos tratamentos, pra ver se ele responde melhor aos tratamentos que eu der no meu cabelo. Então, eu comprei esse kitzinho aqui, porque eu tava usando o da Darling pra fazer esse retoque, porque ele limpa bastante o da Darling, porém ele também resseca. Então, eu só uso o da Darling quando eu vou fazer nutrição, porque daí repõe os olhos. Mas daí não tava dando o efeito que eu desejava, que eu queria, então eu comprei esse detox capilar aqui. E vamos ver. Quando eu usar, eu faço uma resenha deles pra ver se deu esse efeito que eu gosto, né, de purificar os meus fios sem ressecar os meus fios. E falaram que esse daqui da 3CM é muito bom. Então, agora partindo para as compras que eu fiz lá no centro de Duque de Caxias, tem essa bolsa aqui que é da Nossa Drogaria. Foi uma farmácia lá no centro de Caxias que eu achei. Eu estava atrás, gente. Sim! Eu comprei. Eu fiz um vídeo aqui de 10 produtos que eu estava desejando muito e que eu futuramente iria comprar. Vai estar aqui na descrição, aqui embaixo. E esse óleo, gente, finalmente! Eu comprei esse óleo da 3CM. E nessa farmácia ele estava muito mais barato, sério, muito mais barato. Eu vou colocar o preço aqui na tela pra vocês. Em uma eu fui e ele estava R$40,00 esse óleo aqui. E na outra estava R$32,00. Então eu já comprei, garanti esse óleo da 3CM. Também comprei o meu Amasse Ré, que eu vou fazer o retoque da minha raiz já essa semana. Era pra eu ter feito no sábado, mas eu estou aí tentando esperar o começo de abril para fazer o meu retoque de raiz. Comprei o amado tônico de alho da Canta Dourada. Dessa vez o tratamento vai ser no meu marido, Marlon. Vou passar nele também esse tônico de alho. E comprei 3 óleos de cabelo. O único que eu não comprei, mas que eu precisava muito, era o óleo de coco. Mas eu não comprei, preferi investir em outros óleos pra me testar. Então eu comprei esse óleo de alecrim. Que acelera, eu comprei ó gente, 3 óleos, tá? Óleo de rícino, que não pode faltar e eu estava sem. Óleo de alecrim, que disseram que é muito bom pra acelerar o crescimento. Então vamos ver se esse óleo vai ser bom. E esse óleo de café, que também é bom para acelerar o crescimento. Então vocês podem ver, né, que eu comprei 4 óleos para acelerar o crescimento. Eu tô afim de fazer um projeto aí Moama, um projeto Rapunzel, um projeto, né, pra crescer o cabelo. Ainda não sei qual o nome que eu vou dar ao meu projeto, ou se eu vou usar algum nome que já tem. Mas eu pretendo, né, fazer esse projeto aí de crescer o cabelo. E vai ter algumas etapas. Eu ainda tô montando esse projeto. Então aguardem, se inscrevam no canal se você não é inscrito. Pra você poder, né, receber os vídeos desse projeto de crescimento de cabelo. Que vai ter tudo incluso nele. Eu quero tratar a queda, a quebra, o encorpamento dos filhos. Novos cabelos crescendo no nosso folículo capilar. Eu quero também, né, claro, dar cumprimento ao cabelo. Então, tô vendo aí um tempo. Tudo direitinho vai estar maravilhoso. Não percam, não percam. Só que eu primeiro vou montar tudo certinho de como eu vou fazer pra depois trazer aqui pro canal, tá bom? O próximo é dessa loja aqui, Monamia. Não sei se... Ai, cigarra parou. Graças, olha. O alívio! Cigarra parou, gente. Me desculpem por isso. O próximo é dessa loja aqui, Monamia. É uma loja também só de cabelo, de produto de cabelo. Mas nela os preços não estavam muito bons. Eu não encontrei de tudo. Porém, o que eu encontrei aqui era onde tava o preço mais relevante lá do centro de caixas que eu pesquisei. Essa loja aqui fica no calçadão, tá bom? Pra quem é daqui, você primeiro vai naquela esquina do amigão que tinha lá, que era enorme. Aí depois passa em Pernambucanas, passa nas lojas americanas, daí chega nessa loja aqui de cosméticos Monamia. Lá eu comprei dois produtos da Scala que eu tava querendo. Eu fiz um cronograma capilar, né? De produtos de pré-shampoo, de produtos de manutenção e de produtos de tratamento. Eu fiz um cronograma capilar desses três e eu comprei. Bom, a Scala é pra me fazer pré-shampoo no meu cabelo. Então eu comprei três potes da Scala. E nessa loja aqui, Monamia, eu comprei o vinagre de maçã e eu comprei a lama negra. Esses três aqui, nessa loja. E os três vai ser para me usar nas minhas etapas de hidratação, nutrição e reconstrução. E na farmácia aqui de Embaria mesmo, eu comprei esse banho de cristal aqui. Ele tem vários óleos. Esse aqui, obviamente, é o de nutrição. Então, assim, eu comprei, sim, gente, três potões da Scala. Eu estava, assim, bem decepcionada com a Scala porque o que eu tinha aqui era muito ruim mesmo. Eu detestei, assim. Porém, hoje eu entendo que o propósito de cada produto, às vezes, não é entregar de fato o resultado que o produto tá falando, mas ele serve como outra coisa. Por exemplo, a Scala é muito boa para pré-shampoo e eu acho que vai me atender aí no que eu preciso. Eu preciso de um creme baratinho que proteja os meus fios do ressecamento contra o shampoo e que também já vai ali dando um tratamentozinho pré, né? Um antes no meu cabelo. Então, a Scala, pra mim, ela serve pra isso. Só pra pré-shampoo e pra, né, proteger o meu cabelo do ressecamento do shampoo. Então, é pra isso que eu compro Scala. E eu tô muito ansiosa pra testar. As embalagens da Scala são maravilhosas. Isso a gente não pode negar. Todas as embalagens são muito bem feitas e muito bonitas. Então, nessa loja foi isso. Tava R$6,00 esses produtos. E eu também comprei, gente, uma coisa que tava lá naquele meu vídeo sobre as coisas que eu desejo comprar pro meu cabelo. Tava lá. Isso daqui também. Ai, eu nem acredito que eu comprei! Gente, três escovas novas pro meu cabelo. Vamos começar por essa daqui. Essa daqui eu acredito que eu não botei no meu vídeo, eu não lembro. Mas eu queria muito uma escova pra eu poder fazer escova mesmo no meu cabelo. Por quê? Eu tenho uma escova secadora que ela já tem o pente. Porém, eu acho que tá arrancando muito do meu cabelo, do meu filho. Tá agredindo demais. Eu tenho que passar muitas vezes. E eu acho que isso tá aquecendo muito mais o meu cabelo do que ele deveria, do que precisa. E eu também sinto que quando eu usava o secador e a escova, que eu fazia só na raiz, a escova, secava muito mais rápido o meu cabelo e quebrava menos fio. Então, eu comprei uma escova pra mim, pra mim testar de novo. E eu comprei uma pequenininha, que o meu cabelo é pequeno. E eu vou pegar só na minha raiz. Então, eu vou fazer assim, só na minha raiz. E vou secar. Quando eu fizer a primeira vez, eu falo pra vocês, pra falar sobre essa escova. E ela é da Rica. Tá falando cerdas e pinos com cabo separador de mecha. Tá falando que dá pra separar a mecha com esse cabo aqui. E ela é da Rica. O preço dela vai tá aí na tela. Também comprei uma escova pra me pentear o meu cabelo. Essas cerdas aqui são macias, como vocês podem ver. Porém, são firmes. Eu precisava de uma dessa e eu espero que ela seja ótima para desembarassar o meu cabelo. Eu tô sofrendo muito com isso, porque eu preciso de uma escova para desembarassar o meu cabelo. E essa daqui é da Marco Boni Deluxe. Essa daqui. Estava vinte e pouco ou trinta e poucos reais essa daqui. Eu só não achei ela muito bonita aqui atrás. Mas ela é bonita na frente. Então, tudo bem, né? Não precisa ser bonita, precisa ser útil. Bom, também comprei uma coisa que estava lá naquele vídeo, que é a escova para fazer acabamento de penteado. Eu comprei essa daqui da Rica, que tá falando cerdas naturais. E para finalizar, penteados. É exatamente isso que eu queria... Gente, parece uma escova de roupa. Só que tem umas cerdas mais macias do que a de escova de roupa. E eu já usei para pentear aqui atrás, ó, do meu cabelo. E, ó, ficou assim. Eu não sei se dá para vocês verem muito bem. Mas eu comprei também, eu amei. Gente, acho que eu nem vi o preço disso daqui de tão, assim, emocionada que eu fiquei. Então, esses são os meus três pentes novos. Eu tô muito feliz. Ai, gente, sempre quis. Bom, e por último, mas não menos importante, nessa loja Rio Bell, eu comprei já os shampoos de tratamento que eu vou usar nesse meu cronograma capilar que eu tô montando, que também vai servir para esse projeto Rapunzel, projeto Mama, não sei ainda o nome. Eu queria comprar todos os kits de tratamento completos para fazer no meu cabelo. Por exemplo, se eu vou comprar a linha Cavalo Forte da Haskell, eu queria comprar shampoo, condicionador, creme de hidratação, os serums, os óleos, tudo da mesma linha. E eu mais ou menos consegui cumprir isso. Só que eu ouvi algumas coisas no caminho, alguns percalços. Pesquisei na internet. Na internet estava, assim, uns preços até que bons, só que os que tinham um preço bom, o frete estava meio ruim, aí ia demorar a chegar. Aí, às vezes, o frete estava bom, mas o preço era um pouco mais. Aí eu pensei, vou ir lá no centro de Caxias, vou pesquisar lá. Se eu achar lá mais barato, eu compro. E se na internet estiver mais barato, eu compro na internet. Aí pesquisei no centro de Caxias e estava bem caro. Porém, em uma loja, nessa loja aqui, Rio Bel, dessa marca aqui, ó, dessa loja, nessa loja eu encontrei o shampoo e o condicionador na promoção. Então, assim, saiu muito mais barato do que eu estava achando. Porque hoje que eu estava achando, o shampoo era R$50,00 e o condicionador era R$50,00 também. Iria dar R$100,00 só um shampoo e um condicionador. Estava assim, não, impossível. Aí, nessa loja, eu achei... Era... Uhul! Eu achei esses dois kits aqui. O da Rasco saiu a mais ou menos R$38,00 cada um. O shampoo R$38,00, o condicionador R$38,00. E esse daqui saiu um pouco mais barato, R$32,00 ou R$29,00, alguma coisa assim. É o de Murumuru. Eu queria comprar a marca Bio Extratos para fazer o meu cronograma capilar de tratamento. Porém, conforme as minhas pesquisas, eu vi que a Rasco tinha ótimas propostas, ótimos produtos que poderiam me atender também. E como eu já tenho o creme da Rasco, eu pensei assim, eu posso fazer o meu cronograma capilar dentro desse que eu já tenho, que é o de tutano, que eu tenho aí o creme de tutano. Fui pensando nisso. Porém, nas minhas pesquisas, eu me apaixonei pelo Encorpa Fios e pela linha Liso com Força. Aí eu fiquei misericórdia. Qual que eu vou? Qual que eu vou? Qual que eu vou? Decidi que seria Cavalo Forte, Murumuru e Liso com Força. Esquece tutano. Daí eu comprei esse kit aqui, né? De shampoo e condicionador da Rasco e comprei também a máscara da Rasco. Só que a máscara eu comprei pela internet também e os outros produtos eu acabei não comprando, mas eu ia. Acabei não comprando, mas eu vou explicar o porquê também. E também comprei o shampoo e condicionador da Murumuru. Comprei a máscara da Murumuru e também comprei o leave-in dessa Murumuru aqui. E veio um esmalte aqui, ó, de brinde da Rasco. Então, vou testar. Vai ter resenha pra vocês. Vai ter tudo pra dizer se realmente vale a pena, se não vale a pena. E eu também comprei pela internet. Agora eu vou dizer, por que eu não comprei o Cero e os olhos da linha Cavalo Forte e Murumuru? Porque o preço que eu iria comprar esses Ceros eu poderia comprar outros produtos de outras marcas que a gente ama também. E foi isso que eu fiz. Eu comprei um outro cronograma capilar de tratamento. Eu tava em dúvida entre Forever Lease e Bio-Extratos. E eu comprei um desses dois. Então, aguardo os próximos vídeos que eu vou fazer de compria pra vocês saberem qual que eu comprei, qual que eu vou resenhar pra vocês, qual que eu vou testar aqui com vocês. O vídeo de comprinha foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui pra mim. Se inscrevam no canal. Também deixem um comentário aqui. Se algum desses produtos aqui não for bom, vocês comentam aqui pra mim, tá? Pra mim já saber e poder falar pra vocês. Olha, gente, no meu cabelo deu certo. Olha, gente, no meu cabelo não deu certo. Não se esqueçam. Me sigam também lá no Instagram. Oba Kevlin Silva. E é isso. Um beijão. Tchau! 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 Obrigado.